Olá, bom dia! É sexta-feira, minha gente! Primeiro de março de 2024. Obrigado pela sua companhia, eu e você, até 1h20 da tarde, aqui, ó, na tela da NDTV Record TV. E hoje tem estreia no Balanço Geral, é o quadro Sabores da Minha Terra ou da Sua Terra. Você vai embarcar comigo pra vários lugares do Brasil e do mundo pra aprender receitas especiais. Tem cada coisa, hum... E sabe quem experimentou? Eu, eu aqui experimentei, mas não vou falar o que foi pra não dar spoiler. Fomos da Bahia ao Japão e está imperdível a receita de hoje. Vou dar uma dica pra começar o Balanço Geral, é comida baiana. Ei, minha gente, coisa boa saber também que você está comigo, seja no refeitório, um abraço pessoal da Contrans, estão lá, ligados aqui, acompanhando o Balanço Geral. Pessoal da GDC e todas as grandes empresas de Itajaí que no refeitório estão ligados na televisão, almoçando, ligados aqui no Balanço Geral, na tela da NDTV Record. Vem comigo! Pra começar, tem informação importante em Itajaí. O novo plano diretor da cidade foi finalmente aprovado. Grace Cezemel está chegando e tem os detalhes pra gente. Pessoal, estava meio apreensivo, né, Grace? Mas agora, então, deu certo. Bom dia, bom trabalho. Oi, Caleb, obrigada. Bom dia pra você, bom dia pro pessoal de casa.